Era uma loja pequena no centro de São Paulo, ali ficava o maior receptador de motos roubadas do estado. É o que nos contou a polícia, preso! Reportagem no ar. Uma loja de fachada simples na Avenida Rio Branco, era aqui que atuava o maior receptador de motocicletas roubadas de São Paulo. No andar de cima, ficava o estoque, bem abastecido de produtos irregulares. Peças com numeração raspada e sim as etiquetas de cadastro do Detran. Tudo leva a crer que esse é um grande receptador das motos que são roubadas nas estradas, seja imigrantes, a Ianguera, Bandeirantes. Então, todas essas motos que muitas vezes tem como vítima aí, existe o crime de latrocínio atrás desses crimes, esse indivíduo preso é um grande receptador que repassa essas peças para o mercado. O receptador é Tiago Silva de Oliveira, preso pela segunda vez só este ano. Em setembro, Tiago já tinha sido detido pelo mesmo motivo. O indivíduo que é o proprietário desse estabelecimento comercial foi preso em flagrante por receptação qualificada, em razão de ter essas peças aí expostas à venda, e também por crime de relação de consumo, porque as peças não possuíam nenhuma identificação que justificasse a origem delas. A loja de Tiago Silva de Oliveira funcionava aqui no centro de São Paulo, em uma região conhecida como Boca das Motos. A polícia chegou até ele por meio de uma delação de Ricardo Neves da Silva, responsável pela morte de um professor no último domingo durante o roubo de uma motocicleta. Cícero da Silva, de 46 anos, foi baleado e morto na rodovia dos imigrantes. Ele estava com a esposa quando foi abordado pelos bandidos que levaram a motocicleta e ainda assim atiraram no professor. Depois de preso, o autor dos disparos contou à polícia que vendeu a moto a Tiago. Os investigadores acreditam que muitas das peças revendidas na loja sejam produtos de crime de latrocínio. É o seguinte, você que tem moto, eu tenho moto, né? E às vezes acontece, um acidente, quebra o retrovisor, você dá aquela tombada, dá uma ralada nela, acontece, acontece. Não pode comprar peças sem origem, quando você não sabe a origem. Você está alimentando isso. Quando você compra uma peça dessas, você estimula e você pode ser a próxima vítima. Põe isso na sua cabeça. Esses caras só conseguem fazer isso, só continuam fazendo isso. E um bandido desse só tem uma estrutura gigante desse tamanho de organização de receber as peças roubadas. E muitas das vítimas, não tenha dúvida disso. Tem muita peça que você está vendo nessa imagem aí, ó. Na nossa imagem... Volta não, volta, 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 volta na imagem lá. Eu quero mostrar a imagem das peças. Olha só. Muitas peças aí, o banco que você está vendo, o banco da moto, você estava vendo o aro ali, o guidão. Então, muitas peças que você está vendo, tenha certeza que vidas foram perdidas para essa peça estar aí. Teve motociclista morto, para esse tanque estar aí, para esse escapamento estar aí. Então, não compre. Não compre. É sério. Você alimenta isso. E acredite, você pode ser a próxima vítima. Ah, mas a peça nova é muito cara. É, é. A peça nova é muito cara. Mas se você comprar outra, você alimenta e você está estimulando que outros motociclistas, ou até você, sejam mortos para pegar um pedaço de uma motocicleta. Não esquece disso.